Eu sei que os sonhos são pra sempre Eu sei aqui no coração Eu vou ser mais do que eu sou Pra cumprir as promessas que eu fiz Porque eu sei que é assim Que os meus sonhos dependem de mim Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Não sei Se os dias são pra sempre Guardei você no coração Eu vou correndo atrás Aprendi que nunca é demais Vale a pena insistir Minha guerra é encontrar a minha paz Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir E acreditar que ao menos eu tentei Sempre Acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Eu vou, eu vou, eu vou Sempre Sempre Ah, ah Ah Quem me chamou Quem vai querer voltar pro mim E redescobrir seu lugar Pra retornar e enfrentar o dia a dia De aprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir A arte de sorrir Não esquecer Você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir A arte de sorrir Como sou feliz Eu quero ver feliz Vem andar comigo Vem A arte de sorrir A arte de sorrir Eu quero ver Amém.